Meu Deus, parece que nessa aventura, o Homem-Aranha e os seus filhos Bebês-Aranha vão até a festa das bebês interesseiras da escola nas voltas às aulas. Crianças, acabamos de já ver Avatar 2. Como é que tá? Não, não, não! Pega com isso! Pega com isso! Eu não quero falar nada! Eu não gosto de filme e eu que vou sentar na porta do lado! Cala a boca! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Ai! Não, 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 não! Ninguém vai sentar em lugar nenhum se vocês continuarem brigando, crianças! Saia do carro! Fica quietinho! Olha só, vem pra calçada! Eu não sei que esquizofrenia você tá tendo, Bebê-Aranha! Eu só quero pedir pra você parar com essa palhaçada! Porque a gente acabou de assistir a Avatar 2! Pessoal, já vai deixando o seu joinha, porque nós chegamos num nível tão elevado de conteúdo que ele nem vai botar edição! Já deve ter botado uma música muito ruim e agora vai rolar assim mesmo! Vamos! Bebê-Aranha, pega a sua irmã no quadro e vamos para a nossa aventura de hoje! Vem aqui, maninha! Vem aqui, maninha! Porque hoje é o último dia de... Entra no carro! Férias! Férias! É o último dia! Último dia de férias! Não, não, não! Não, não, não! Eu tô indo em todo o último dia de férias! Eu não quero ir pra escola! Agora é cenário de ir pra escola, porque hoje tem festa na escola pra comemorar o Volta às Aulas! A gente vai todos os bebêzinhos lá, vocês tem que ficar muito cheirosos! Sério? Papai, então eu vou querer estar lá! Eu vou querer ir! Vocês vão querer ir? Eu não, porque eu não sou bebê! É! Carro do McQueen! Carro do McQueen! Papai, onde você tá indo? Eu tô levando vocês pro Cabelê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê! Cabelê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê! Cabelê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê! A lê-lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê! Strike! Filha, você está vendo que aqui eles vendem muitas tatuagens? Eu derrabei tudo! Você é muito bobão, Baby Spider! Você sabe que eu tenho tatuagem, papai? S-s-s-s-s-sério? É, quer ver? Olha só, só eu escrever Beber Homem-Aranha Que... Olha a minha tatuagem Olha aqui Nossa, você não tem idade pra fazer tatuagem Quem te deixou fazer isso aí, hein? Foi a mamãe Yeah, yeah Eu danço aqui mesmo Yeah Papai, não liga não, é de chiclete Hum Tá bom É aqui onde se corta o cabeleireiro Papai, que cabelo bebeiro? Eu não vou cortar se minha cabeça é careca Ai, crianças Ai, crianças Ai, crianças Alguém me prendeu O Homem Invisível vive com o torcionismo comigo Ah, voltei Ei, eu sou um herói Vamos para a escola Vamos, já cortaram o cabelo, né? Vamos embora Yeah Pega a mamãe Pega a mamãe Eu tenho que pegar ela Eu vou pegar ela Pega ela Pega a mamãe Pega a sua irmãe Yeah Sobe aí, filho Papai Não Ah Rapaz, para com isso Sobe aí, filho Para com isso, papai Calma, você também é me engostando Não, não, não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco Yeah Pirulito, 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 pirulito Você gosta de pirulito, maninha? Não, faz mal Dá pra ele nos dentes Ah, mas você queria Dá a linha de chiclete Ah Prata, cara Você tem a cara feia Ah, papai Olha ela Olha ela, papai Olha só, crianças Eu acho que vocês Deveriam respeitar um pouco mais Os seus irmãos Entendeu? É verdade Ai, ai Eu acho Mas nem isso É muito feio Ah 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 Ué Uh Uou 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 Desculpa Desculpa Eu acho que é um castigo de Deus Sobe no carro Que nós vamos seguir o papai Vem, vem Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Crianças Eu estou chegando na escola Where are you? Papai, eu estou chegando Você nos deixando Lipo, limbo Limposo É isso É isso É isso É isso É isso É isso Papai, chegou Eu sou um bom motorista Escolha para onde, maninha Você vai virar para a esquerda Depois para a direita Depois vira a rotatória E aí depois você aperta Deixa eu ver Aquele botãozinho Ah Esse daqui Quer ver? É Uh Ah Ah O papai explodiu O relâmpago McQueen Tio Olha só Ele ficou todo Eu estou Amor Calma, filho Não fica assim não Vai dar tudo certo Agora eu vou te pegar Esse papo pra aula Ah Ah Não liga Ele me caiu Olha só Olha só Hoje deve ter aula de educação física Olha o senão está tocando Está ouvindo? Não, está ouvindo O jogo mesmo está tocando Aqui A professora de educação física ali Olha A festa das crianças A festa das bebês Interesseiras Uau Olha como criança E aquela professora Olha 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 Esse cotonete Eu sou irmão Olha só O papai estava com cotonete Olha só Vocês sabem qual que é o nome Desses dois aqui? Sonic e Sônica Não, não, não Esse é o E esse é o Burger Junto eles formam Hamburger Uau Que incrível Olha 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 Sonicinho Você lembra de quase música Digiri digiri Bom 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 Yes 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 Bom 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 Digiri 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 Bom 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 Muito bom Ai Marinha Meu nome da Sônica Qual que é? Ai Sabe Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Interesseira Sônica Todas aqui São mais interesseiras Por que? Eu não posso Ter gente interesseira Meu papai 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 Ela é minha namorada Vocês não sabiam Ela é interesseira Só porque você é Porque você é uma Minha aranha Essa professora Ela é minha namorada Eu conheci ela Na faculdade De ciências contábeis É papai Já conheceu Pode Vamos embora Yeah Mas peraí Vamos dançar Na festa Vamos lá Me pareceu Que aquilo foi Uma festa Dança aqui Ah Vamos dançar Aqui Incendia 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 Não vou nem lançar Essa porque senão Tu vai estar ferrado Sem editar A mania sumiu Tchau pessoal Tchau 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 Tchau